Bom, foi me dado esse tema de arritmia e esporte. Essa ideia veio do doutor Francisco, doutor Maurício, há um mês e meio atrás. Eu acho que ele sabe muito bem do que eu sou apaixonada, que é atividade física e esporte. Eu faço competições desde os 18 anos de idade e adoro o ritmo cardíaco. Não fiz reabilitação, mas eu sempre gostei de esporte. Quando você pensa em esporte, uma das primeiras coisas que você imagina. Atividade física diminui a minha doença cardiovascular. Ótimo. Atleta e praticante de atividade física, tem alguma diferença? Chegar no meu consultório, só um momentinho. Samuel, por favor. Tem alguma diferença? Existe relação entre arritmia e exercício físico? Eu praticando atividade física, eu vou aumentar a minha chance de ter arritmia? Diminuo a chance? Não tem alteração nenhuma? Exercício aumenta essa arritmia? Se eu tenho arritmia, se o paciente tem arritmia, eu posso ou não liberá-lo para atividade física? O conceito de atividade física é o movimento corporal produzido pelos músculos e gasto de energético. O exercício físico é o tipo essencial de atividade física e você tem um objetivo, ou a melhoria de saúde, ou o acondicionamento físico, ou até a performance. Os atletas têm sempre como objetivo desempenho, resultado, performance e às vezes têm isso como o sustento deles. Os esportistas, exercitantes, praticam atividade física mais do que a população geral e participam também de competições. Então, às vezes, no consultório, você não tem o atleta em si, mas você tem aqueles pacientes que têm outras profissões, que querem praticar atividade física, são esportistas às vezes, e você precisa definir o que você tem que pedir quando você pode liberar esses pacientes. Existe uma classificação do esporte, que ele vai desde o aumento dinâmico desse componente no exercício, durante a atividade, quanto ao componente estático. Isso vai ser classificado ao componente dinâmico A, B e C, quanto maior for o componente dinâmico, e um, dois ou três, quanto maior for o componente estático. Eu falo dessa tabela porque ela é citada em vários trabalhos, então é importante você saber aonde se situa cada esporte. As recomendações de exercício físico, ela já é bem estabelecida que ela, com certeza, vai diminuir o risco desse paciente ter das doenças cardiovasculares. O importante é você definir nesses pacientes quem são pacientes que possam vir a ter morte súbita. A incidência na população de atleta, em geral, é baixa, mas quando acontece uma comoção, porque se tem pacientes que são pacientes que você considera que têm coração normal, tudo normal, porque isso vira uma interrogação bem importante. As causas de morte súbita variam desde anomalias estruturais, anomalias elétricas e as adquiridas. Estruturais, como a minha cardiopatia hipertrófica, coronária, sino de marfã, as elétricas, sino de brugada, sino de quetelongo, as agitmias cardíacas adquiridas, como infecção, miocardite, pericardite, o próprio uso de drogas que esses pacientes possam estar fazendo, porque a gente sabe que esses pacientes, para aumentar a performance, às vezes, usam drogas ilícitas. A gente tem que saber também que esses pacientes, por si só, por praticarem atividade física, mais do que a população geral, eles não são risco para a morte súbita. O risco da morte súbita nesses pacientes, geralmente, está atelada a anomalias cardíacas, ou anomalias elétricas, ou anomalias adquiridas nesses pacientes. A distribuição de causas de morte súbita em atletas, existe no registro de Minneapolis, nos Estados Unidos, que a miocardite petrófica seja a causa mais comum. Já no registro de Veneto, na Itália, a disfrazia ritmogênica do direito é a causa mais comum. Então, quando que eu posso liberar esse paciente? Eu já sei quando ele é atleta, já sei classificar como telesportista, já conheço as causas que podem levar esse paciente à morte súbita, e à preocupação em relação a isso. Quando eu posso liberar esse paciente para atividade física? Existe uma avaliação pré-participação para atividade física, que é a chamada APP, que é avaliar esses pacientes com anamnérsia e exame físico, a população de esportistas e atletas, e identificar nesses pacientes os portadores de doenças cardiovasculares causadores de morte súbita. Todos os atletas profissionais devem ser submetidos à APP, e pode ser recomendada para aqueles esportistas também. Tem um estudo na Itália, que foi publicado em 2016, que acrescentou a essa APP o eletrocardiograma. Então, ficou anamnese, exame físico e o eletrocardiograma. E eles viram que esses pacientes que introduziram o eletrocardiograma, a incidência de morte súbita em atletas chegou a reduzir 90%. A partir daí, o eletrocardiograma ficou parte do APP como lei federal na Itália. Anamnese, exame físico, é considerado H1 para esses pacientes todos que querem praticar atividades físicas, esportistas e atletas. Anamnese deve ser feita de maneira bem detalhada, como todas as outras doenças. Eu falo muito da anamnese, tem que perder o tempo para poder ganhar. Então, você tem que investigar todas as sintomas que esses pacientes possam ter, ou ter tido, patologias já diagnosticadas, história familiar desse paciente, porque às vezes ele nunca teve nada, mas a história familiar dele é riquíssima. Atentar para as drogas que eles possam estar utilizando, porque às vezes eles utilizam, como já falei, drogas que não são adequadas para aumentar a performance. Lembrar que até 60%, 80% desses pacientes podem apresentar alteração de eletrocardiograma. Por isso, um dos motivos que não o mundo todo tem como lei, a anamnese, exame físico e eletrocardiograma, porque isso se torna caro, eles consideram caro, porque você tem que não só fazer o eletro, mas saber alguém que interprete esse eletro, porque são eletros que podem confundir pessoas que não estão acostumadas a identificar que esses pacientes são mais vagotônicos, eles têm a remodelagem cardíaca que pode alterar esses eletros. Por exemplo, um atleta pode ter brade cardíaca sinusal, maior que 30 patinantes por minuto, em 80% das vezes. A retinia sinusal, ritmo gencional, BAV de primeiro grau, o de segundo grau tipo 1, principalmente noturno, até a repolarização precoce, até 45% desses pacientes, onda P invertida, 13 a 25% desses pacientes, IB1, IB4. Então, alguns lugares consideram muito caro por isso, porque você não tem só o que fazer o diagnóstico, você tem que ter o médico para fazer esse diagnóstico, esteja acostumado e daí fazer todas as outras investigações relacionadas a esse resultado de eletro. Tem as alterações patológicas também, inversão de onda T, bloqueio de ramo esquerdo, desvio de eixas, exercícios ventriculares complexos. O eletrocardiograma, na revista, na diretriz brasileira, é considerado também como parte da APP. Anamnese, exame físico e o eletrocardiograma. Os exames laboratoriais podem ser acrescentados quando a anamnese, exame físico, sugere que ele tem alguma alteração nas arretirias cardíacas, por exemplo, você pode dispor dessa ferramenta. Como o teste ergométrico, lembrar que o teste ergométrico, o Neymar está aí, ele pode até falar sobre isso depois, que o teste ergométrico nesses pacientes não é só 85% da frequência que a gente quer, é que quer que alcance mais a fadiga. Então, o teste ergométrico para esses pacientes é feito de uma maneira própria para essa situação. Lembrar que a partir dos 35 anos, a doença arterial coronária é a principal responsável pela morte súbita nesses pacientes. O teste ergométrico vai ajudar muito também os pacientes que têm sintomas relacionados ao exercício, ou logo após esse exercício, ou até naqueles assintomáticos que você, que tem alteração no elétrico e você queira fazer alguma investigação. O e-grau de recomendação 3, nas atividades físicas como lazer, intensidade leve e moderada. O teste ergométrico para tetras profissionais é outro exame que você pode considerar, porque nesses pacientes, nesse exame, além de tudo, ele pode fazer aquela avaliação da troca de gases, ele pode ser mais preciso no limite do esforço máximo, o que está impedindo esse esforço cardiovascular, seja ele respiratório ou muscular. Então, é um exame que tem sido preferido nesses profissionais. O teste ergométrico é classe 3, como uso rotineiro em crianças e adolescentes para investigação, para liberação de atividade física. O ecocardiograma quanto a ressonância binétrica são outras ferramentas que podem ajudar naqueles pacientes que estão na zona cinza, por exemplo, da miocardipatia hipertrófica. Você não sabe se é miocardipatia ou se é um remodelamento, ou você está com o que você quer acrescentar, é o miocardite, é o ampericardite, são exames que ajudam nessa avaliação. Naqueles pacientes que têm arritmias cardíacas, como fibrilação avial, distúrbio de condução, arritmias ventriculares complexas, todos esses exames, exame físico, exame anamnese, o eletrocardiograma, o roter, o teste ergométrico e o exame de laboratório são pedidos nesses pacientes, tá? Para a pré-avaliação. Como eu já falei anteriormente, a ressonância magnética, como o ecocardiograma, vai diferenciar esses pacientes. Mais uma vez, a gente tem que trabalhar em conjunto com esses profissionais que estão já, com certeza, muito mais habituados para ver essa diferença. Por exemplo, na ressonância magnética, a distribuição homogênea da hipertrofia favorece mais que seja o remodelamento do atleta. O ecocardiograma, geralmente os atletas não têm disfunção diastólica e assim, mais uma vez, um trabalho conjunto. Coração de atleta de mulher é um pouco diferente, ela tem sido mais estudada nos últimos 20 anos. Como a gente sabe, é pela história que a mulher inicialmente não fazia parte do esporte físico, das atividades de atletas, né? A frequência cardíaca dela de repouso é maior. O BRD incompleto, que é bem mais comum na prevalência nos homens, nela é bem menor. O ecocardiograma, a cavidade raramente passa de 54 milímetros, no homem pode chegar até 66. As espessuras também de septo raramente são acima de 11. podendo ser 13 nos afrodescendentes. E, em relação aos homens, ela ainda tem menos chance de morte súbita. Eles não sabem ainda se isso tem um fator de proteção hormonal em relação ao homem pela baixa intensidade da atividade física também. Então, nós já vimos que, para aqueles pacientes, criança, adolescente, até 35 anos, anamnese, exame físico e eletrodoze derivações. Acima dos 35 anos, a gente já tem que considerar o teste funcional, tá? Pelo risco de DAC nessa população. E, a mais de 60 anos, já faz teste funcional para todos esses pacientes que são esportistas ou atletas. Lembrar que essa população, drogas que a gente costuma usar normalmente, como diuréticos, beta-bloqueadores, para eles podem entrar como DOP. Então, é só lembrar que, além de tudo, tem que se situar em relação às drogas. Os antiarritmos em atletas, ele vai ter que ser avaliado da mesma forma que você vai avaliar na população do seu consultório ambulatório. Excluir doença cardíaca estrutural, condições que aumentam morte súbita, o risco inerente pró-arritmo de cada antiarritmo. E tem que lembrar que esses pacientes, geralmente, são extremamente jovens. Eles têm o estado vagotônico deles. Tem o desejo de manter performance. Quem lida com essa população sabe que eles querem preocupar disso e com isso. E, além de tudo, como eu já falei anteriormente, nós temos que evitar drogas que são necessitadas como femininas. As drogas antiarritmos, no caso dos atletas, usamos o nebivolol, capacidade preferido entre os beta-bloqueadores beta-1 seletivos, porque ele não altera tanta capacidade no exercício. Os bloqueadores de canais de cálcio são preferidos em relação aos beta-bloqueadores, porque ele não prejudica o consumo máximo de oxigênio, como o verapamil. E a propapenona, entre os antiarritmos, é a mais tolerada. Vamos falar agora, nós já falamos agora, o que são atletas, o que são esportistas, como nós vamos avaliar esses pacientes em relação às causas de morte súbita. Só um pouquinho, Samuel. Vamos falar agora de cada situação que chega no consultório. Que chega no seu consultório. Normalmente, você se depara com perguntas que, às vezes, você, como não está acostumada a lidar com esses pacientes, fica com dúvida. Por exemplo, a bradicardia sinusal. Como eu devo lidar com a bradicardia sinusal em um esportista? Do jeito que você vai lidar com os outros. Só lembrando que esses pacientes são vagotônicos, costumam ser vagotônicos. Uma frequência cardíaca menor que 60% para eles é normal. Frequência cardíaca de 30% a 40% no repouso também é normal. Bradicardia atrial e juncional também. Só um pouquinho. Esses pacientes têm sempre que avaliar sintomas. Esses sintomas estão relacionados à bradicardia. Eu vou dar um exemplo que eu passei mais ou menos uns 5 anos, 6 anos atrás. Eu fui avaliar um paciente jovem. Era um empresário de 45 anos que fazia maratonas e finais de semana. As maratonas mesmo. Ele tinha aquele perfil de atleta. E ele, recentemente, tinha se queixado de dispneia. Então, ele foi e procurou o hospital. Quando viram, ele tinha uma frequência de 35, 40, 45. O que fizeram? Internaram ele numa sene intensiva. Fizeram um eco dele com aumento da área cardíaca. Eu lembro que ele tinha um aumento ventricular, do diâmetro do ventrículo esquerdo, mas eu não lembro exatamente qual o valor agora. E esse paciente, ele foi internado na SEMICOM e pediram, por causa dos sintomas de dispneia, pediram para ele implante de marca-pass. Eu fui avaliar porque foi pedido implante de marca-pass, inclusive já estava marcado. Quando eu fui fazer a anamnese e exame físico desse paciente, ele me contou que, nas três semanas antes, ele tinha participado de uma competição e ele tinha tido febre, um pouco, o fio que febiu, estava meio estranho, mas ele foi competido do mesmo jeito. Como tu sabe que isso acontece. E ele, depois disso, começou com a saída de dispneia. Então, o que eu lembrei, fazendo anamnese e o exame físico, eu lembrei. Ou ele é um paciente Java, Goton, que ele provavelmente já tinha essa alteração por ser atleta ventricular e ele podia ter tido o ameocardite. E já tinha indicado marca-pass para ele. Reconversei novamente, os exames laboratórios dele eram normais. Conversei novamente, pedi para fazer a ressonância antes do implante, realmente era um ameocardite. Esse paciente saiu do hospital sem marca-pass. Certo? Então, a importância que tem de você conhecer esses pacientes, saber que eles podem ser radicados, porque aquele ali faz parte da vida deles. E fazer a anamnese adequada para você não cometer o erro de tratamento inadequado nesses pacientes. Lembrar sempre, associar esses sintomas à bradicardia. A recomendação de bradicardia em atletas, se ele tiver bradicardia sem sintomas associados, ele está liberado para praticar atividades físicas. Os sintomáticos devem ser afastados até a avaliação completa para ver a possibilidade do seu retorno para atividade física. O bloqueio atoventricular de primeiro grau, lembrar que ele pode ser comum nessa população também. Os assintomáticos podem ser liberados para atividade física e geralmente eles avaliam se tem outro distúrbio de condução associado, se eles têm coração normal e eles estão liberados para atividade. Se tem algum distúrbio que você considera que seja, por exemplo, piora desse distúrbio de condução, o estudo eletroflerótico pode ser considerado e se doença estrutural deve ser afastado. Bloqueio atoventricular de segundo grau, tipo 1, lembrar também que ele é comum, principalmente durante o sono e mais uma vez, se não tiver distúrbio de condução associada, esses pacientes forem assintomáticos, esses pacientes podem ser liberados. Eu falo sempre desse distúrbio de condução porque eles são muito comuns no consultório, principalmente em pacientes com menos idade e a gente avalia e libera esses pacientes para atividade física se eles não tiverem nenhuma outra oração e oração estruturalmente normal. E bloqueio de ramo direito? Bloqueio de ramo esquerdo? Eu vim aqui fazer um check-up, doutora, eu quero praticar uma atividade física, eu quero fazer minhas competições de jiu-jitsu. Eu posso? Aí você vê que ele tem um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de ramo esquerdo. O que eu tenho que fazer nesses pacientes? Eu tenho sintoma? Esse paciente tem sintoma? Ele não tem sintoma? Ele tem coração estruturalmente normal ou não? Lembrar que esses pacientes bloqueio de ramo direito incompleto é algo que se encontra mais frequentemente. E eu preciso saber também que esses pacientes se tem ou não outro distúrbio de condução associado. Se eu não tenho, eu tenho bloqueio de ramo direito um paciente que tem bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, não tenho nada de alteração estrutural, não tenho nenhuma ou outro distúrbio de função, esse paciente está liberado para atividade física competitiva. Os atletas com sintoma, por exemplo, como síncope e bloqueio de ramo esquerdo, o estudo eletrofisiológico é recomendado. Outra pergunta que a gente faz sempre, sempre, sempre no ambulatório. Eu sou portador de marca-passo, doutora, eu quero continuar praticando atividade física, eu posso? Eu estou falando não só de atleta, mas estou falando que vocês convivem bastante no ambulatório e isso é uma pergunta muito frequente. O que eu posso e o que eu não posso fazer? Atletas com marca-passo, se eles não têm doença cardíaca estrutural, o que vai limitar são as doenças cardíacas estruturais que esses pacientes possam ter. Se não tiver, ele não vai ter limite para atividade física. A gente tem que orientar esses pacientes que são dependentes do marca-passo, que eles não devem realizar esporte com risco de colisão. Por exemplo, o Jiu-Jitsu, por exemplo, esse jogo com o Flávio do Karatê são esportes muito de contato e que esses pacientes que são dependentes, eles têm que saber que eles podem haver lesão desse sistema de função e também acompanhar no assunto. Sabemos que esses pacientes, eles ficam frequentemente querendo muito, muito praticar atividade física, às vezes fazem bastante charme, mas nós temos que colocá-los de frente da doença que eles têm. Eles têm que saber as doenças deles, as limitações deles, o que ele pode ou não fazer, mas com muita clareza. Atletas, por exemplo, com marca-passo que não são dependentes, eles podem praticar esporte com risco de colisão ou trauma desde que eles entendam e aceitem o risco. Isso você vai ter que conversar porque diferentes famílias e você vai ver diferentes opiniões e ainda não temos todas as respostas como duração dos cabos, por exemplo. E portadores de CDI? A pergunta ainda fica muita gente limita, né? Nós temos que se preocupar não só dele ser portador do dispositivo, mas que ele pode ter trauma quando ele cai, quando ele tem uma síncopa por um choque, por exemplo, ele tem uma síncopa pela arritmia. a gente sabe que alguns portadores de CDI têm doenças como as distasias que pioram se ele praticar atividade física, temos que nos preocupar com as paccardias inapropriadas como as paccardias sinusais e a própria disfunção desses aparelhos dos cabos eletrodos também induzindo paccardias e choques inapropriados. Eu falo, mais uma vez, vou falar da avaliação em conjunto com esses pacientes, o grupo que o cardiologista, que o arritmologista tem que ter com a pessoa, por exemplo, que implanta o marcapasso. Em minha opinião, a pessoa tem que sempre participar, o cardiologista tem que participar desse implante de marcapasso desde o início. Se eu escolho um CDI, qual CDI melhor para o paciente? É um apriventricular? É um ventricular? É um subcutâneo? O cardiologista junto com o médico que vai implantar esse marcapasso que vai decidir isso da melhor forma, porque o médico que implanta vai implantar, mas ele não conhece tanto o paciente como o clínico conhece. Então, eu sempre oriento, se meta desde o início até o final, porque a programação, principalmente em pacientes jovens, é individual. Ela vai ter que seguir cada necessidade de cada paciente, principalmente nos pacientes jovens que praticam atividade física, que tem uma vida mais agitada. Então, esses pacientes, vocês têm que participar ativamente desde o implante, desde a decisão do implante, o tipo de marcapasso até a programação, porque o marcapassoista, o especialista em marcapasso, ele vai conseguir programar de uma maneira que você consiga, possa conversar com ele e saber o que é melhor para esse paciente. Porque, muitas das vezes, quando isso não é realizado, desde o implante, você pode ter problemas, né? Porque até de, você pode evitar tacardias inapropriadas, somas tacsucras ventriculares, você pode programar qual é a zona que ele vai ter, se é choque box, se não é. Isso vai, eu acho muito importante, a união, mais uma vez, dessas duas especialidades. Em relação à segurança de você fazer, esse é um registro da, que é a doutora Elizabeth, que não foi o objetivo primário desse registro, mas ela avaliou que esses pacientes que praticavam atividades físicas regulares, a duração desses cabos eletrodos de CDI, é semelhante aos pacientes que não praticam atividade física. Ela não comparou um paciente com outro, ela viu só a população daqueles que praticavam atividade física. E um etábulo todo, normalmente, ele dura de 15 a 20 anos, que foi isso que ela observou naqueles que também fazem atividade física. Que no início, muitos anos atrás, era um receio comum no meio, sobre a lesão que aqueles que praticavam mais atividade física em relação daqueles que não praticam. Isso tem sido observado em vários estudos em relação à durabilidade dos cabos naqueles pacientes que também fazem atividade física. Os atletas com cardio-despirador, segundo o Task Force de 2015, ele é razoável que eles sejam liberados para atividade física pela classe 1A, a classificação do esporte que eu falei para o 2A, que é baixa componente estático e dinâmico. Desde que eles não tenham tido fribulação ventricular, flúter ventricular nos últimos 3 meses. Então, eles ficam nessa população do Yoga, do Rifle, do Golf e estão liberados nessa categoria. Em relação à atividade física e fribulação atrial, a atividade física diminui fribulação atrial? a atividade física de aumento da fibrulação atrial? O Dr. Daria já deu essa aula anteriormente e os fatores de risco, eles precisam ser controlados para evitar recorrência de fibrulação atrial. a obesidade, o diabetes, a pressão alta, a hipertensão, a apnea do sono, por exemplo. Então, eu só preciso controlar esses fatores de risco se eu fizer atividade física, eu vou diminuir peso, eu vou controlar a pressão, eu vou controlar o diabetes, então tá ótimo. Então, atividade física é recomendado sim para aqueles pacientes para evitar recorrência, já que ele diminui a obesidade, ele diminui o risco de todos os outros fatores de risco, né? Mas, eu também sei que atividade física em excesso, em altas performances, vigorosas, com durações maiores, elas podem induzir a filulação atrial. A incidência na população em geral, normal, é 0,1% ao ano, mas nos atletas é de 0,2% a 0,3% ao ano. Isso relacionado com a maior incidência em relação aos anos com a intensidade desse treinamento. Então, esses atletas, eles têm um risco e aí vai depender multifatorial para ele ter essa filulação atrial ou não. O mecanismo da filulação atrial em atletas tem essa alteração anatômica que eu falei para vocês anteriormente, que é a adaptação morfológica para o aumento de volume, tem esse remodelamento atrial com fibrosis, alteração do sistema nervoso autônico, estimulação simpática e parasimpática excessiva, diminui a dispersão no seato, podendo facilitar a reentrada. O distúrbio letrolítico, a gente tem que lembrar que esses pacientes às vezes passam por deslatação e reposição inadequada e até o uso de drogas ilícitas. A gente sabe que anabolizante, por exemplo, aumenta a chance de se paciente ter risco de circulação atrial. resumindo, a atividade física habitual, moderada, diminui sim o risco de chance de TFA porque você controla os fatores de risco e as atividades físicas vigorosas com fluxo de capriculaminas vai aumentar esse risco de circulação atrial. Esses são os estudos que já mostraram que eu estou falando para vocês poderem ver depois. Todos eles relatam atividade de alta resistência por longos períodos pode aumentar a TFA. Esse aqui é um estudo de 2008 que está incluso nesses que eu mostrei anteriormente para você ver que nesse aqui a atividade física moderada intensa, maior que 564 horas, aumentou o risco de circulação atrial em 7,31 em relação ao paciente que não pratica atividade física. Aí outra pergunta que a gente faz muito, muito no consultório é você dá cartão vermelho para aqueles pacientes que têm circulação atrial e eles não podem praticar atividade física ou eu posso liberá-los para atividade física? Como eu faço nesses pacientes que têm circulação atrial? O manejo da FA em atletas mais uma vez história detalhada. A gente tem que lembrar que esses pacientes geralmente que a gente está falando são jovens e geralmente são menores que 40 anos então você tem que descartar a hipertiroidia não tem outras doenças a mais que você precisa ficar mais atento que é telongo brugada uso de drogas como cocaína certo? uso de anabolizantes alguns grupos eles defendem destreinar mas isso não é realizado por todos os grupos você lembra como no outro paciente comum que você tem controle do ritmo como tratamento e também tem controle da frequência lembrando mais uma vez são pacientes jovens são pacientes favoritônicos que querem muita performance são muito ativos você acha que ele vai preferir qual tratamento? controle do ritmo geralmente eles preferem certo? os atletas que são de baixo risco e bem tolerados eles são liberados para participação da atividade competitiva então chegou aquele paciente ele tem inflação atrial bem tolerada para o físca você tem curação estruturalmente normal esses pacientes podem praticar atividade física esses pacientes usam pouco também anticoagulantes mesmo porque risco é baixo que esses pacientes tem mas quando usar considerar o risco de estragramento nesses pacientes de anticoagulantes e a ablação por catéter pode ser considerada esse é o guideline de 2016 do manejo da frilação atrial que ele considera o que eu falei anteriormente que atividade física é recomendado realmente para a previação da frilação atrial e que a ablação por catéter para prevenir a recorrência em atletas pode ser também considerado e até o pill in the pocket com propafenona flecainida desde que esses pacientes quando fazerem uso façam sobre supervisão médica e eles só podem ser liberados quando fizer após as duas minhas vidas dessa droga as recomendações também no 2017 quanto a catéter a ablação atrial esses pacientes sintomáticos F.A. paroxínticos não toleraram drogas ele tem como a ablação por catéter é recomendado como classe 1 não esquecer que paciente atleta é a mesma coisa e nós temos que englobar eles nas definições e tratamentos que são disponíveis na da melhor maneira que eles possam prosseguir nessa deseja de que é praticar atividade física e quanto que eu posso liberar essa paciente esse paciente é atleta ele fez a ablação ele volta para o seu consultório produtor eu quero ele ser liberado para atividade física quanto que eu posso liberar segundo a literatura depois de 3 meses eles estão assintomáticos em ritmo sinusão flotereatrial a ablação de catéter para o flotereatímpico tem alta taxa de sucesso e deve ser considerada nesses pacientes nós sabemos que tem grande chance de sucesso e baixa taxa de complicação e são pacientes que querem mais uma vez performance querem se delirar de sintomas então a ablação não deve ser considerada o tratamento de flotereatrial também na população geral é considerado para aqueles pacientes com sintomas flotereatímpicos recorrentes até aqueles flotereatímpicos com sintomas recorrentes lembrando mais uma vez que atleta e paciente são iguais e o manejo da taquicardia por reentrada nodal e taquicardia atroventricular o que eu faço nesses pacientes é diferente? tem uma coisa a mais? A ablação com o catéter na população geral é recomendada se tem sintomas nas TAVs ou nas TRNs como classe 1 o manejo da taquicardia por reentrada nodal eu tenho que considerar no certo ou errado eu tenho que considerar o que é melhor para o paciente o que é de melhor escolha sendo considerando que eles são jovens vagotônicos e querem atividade física e querem se ver livre de sintomas então tratamento de escolha para atletas com taquicardia sintomática deve ser ablação assintomática também é considerada como mandatória e você pode liberar após um mês também para todos os esportes e naqueles que não tem pré-citação TPSV praxística ou a TPA a ablação é recomendada e liberação para todos os esportes quando a ablação não é desejável ou factível todos os esportes podem ser liberados desde que exceto quando tem alto risco risco de perda da consciência desses pacientes e a ritmia ventricular em atleta aí pegou um pouquinho mais porque às vezes muitas pessoas com um pouquinho mais de receio de tratar esses pacientes vários estudos mostram que a população dados registros mostram que a população geral de atleta ou comparado com os outros tem a mesma incidência de exercícios ventriculares e tachicardias e nesses pacientes a gente tem sempre que avaliar eu tenho exercícios e esse paciente tem sintoma ou não tem sintoma qual a densidade dessa arritmia complexidade que está associada a TVMS tachicardias ventriculares outras arritmias mais complexas por que que eu falo em densidade da arritmia mesmo no paciente assintomático porque eu tenho que ficar preocupada com a tachicardia de miopatia eu tenho que acompanhar esse paciente mesmo ele sendo assintomático esse é o doutor Corrado que estuda bastante essa população também avaliou fez uma revisão na proposta de diagnóstico de agorritmo e ele também avalia também sintomas densidade dessa arritmia a complexidade e isso pode ser feito através de eletro ou testes ergométricos sempre descartar nesses pacientes doença cardíaca estrutural eu falo que sempre falo para os dentes que acompanham que identificar mesmo que você seja um cardiologista de onde está vindo essa arritmia não é um luxo para o arritmologista a identificação de onde está vindo essa arritmia no coração estruturalmente normal faz você ter uma luz você tem uma chance de daquele paciente se ver livre daquela situação por exemplo via de saída que é a mais comum nesses pacientes eu sei que eu tenho alta chance de sucesso de ablação desses pacientes e baixo o risco para eles então eu já posso deixá-los você tem tanto de recorrência ao risco que você tem esse que caminhar caso necessário para a ablação o manejo desses exercícios ventriculares e TV em atleta por exemplo os exercícios ventriculares que você não tem a arritmia complexa associada você tem curação estruturalmente normal o paciente assintomático ele está liberado para atividade física competitiva até a descopuração estruturalmente normal em TV monomórfica eles podem ser submetidos à ablação e serem liberados até três meses se for de sucesso e após reavaliação clínica tanto os deadlines europeus quanto americanos eles são eles são semelhantes na conduta em relação a essa população de pacientes na população geral no ESC de 2019 em relação à ablação de arritmia ventricular a gente vê que pacientes sintomáticos nesse exercício que você considera que seja de lida e saída às vezes eles são refratários na medicação eles são classe 1 para a ablação e você tem que ver aqui que tem ainda a preferência do paciente em relação ao tipo de tratamento que ele tem que ele possa ter nessa situação e atletas com síncope graças a Deus a gente tem a doutora Denise a doutora Pan para poder ajudar nessas situações elas deram aulas excelentes em relação a síncope às vezes pode ter novamente mas síncope é um sintoma esses pacientes você tem que lembrar as causas dessas prováveis síncope em cada paciente por isso que você vai fazer nesses pacientes uma anamnese cada fechada lembrar de todas as causas neuromediato desatratação arritmias até descartar a causa dessa síncope você vai ter que afastar esse esse indivíduo dessa atividade e avaliar se ele é de alto ou baixo risco fazendo todo o screening desse paciente naqueles que você considera por exemplo no final que seja uma neuromediada esses pacientes estão liberados sempre ficar atentos para que eles esforços que podem ter traumas associadas associadas a síncope canulopatias vocês acharam que não podia piorar a canulopatias a gente tem que lembrar também como causa de mortisúrta nesses pacientes causa de sintoma nesses pacientes tem a síndrome de quete longo quete curto a gente tem que lembrar que é raro na população uma a cada mil pessoas mais uma vez esses pacientes têm que ser avaliados em conjunto porque esses pacientes têm que ser aconselhados até geneticamente e lembrar que todo só um só um pouquinho só um pouquinho e que todos esses pacientes em relação à atividade física estão ainda em evidência ser então tem muita coisa para ser avaliada pode vir pela diretriz tanto italiana como italiana como europeia como americana nas americanas eles vão ter resistência por exemplo no queteloma só natação tipo 1 mas na europeia eles proíbem esporte competitivo apenas no lazer vocês me desculpem que o meu menino está comigo nas canulopatias a recomendação de atletas é só um pouquinho de tamanho só um pouquinho é recomendado que a teta sintomática com suspeitas dessas ou suspeita dessa leconepatia eles têm que ser afastados até eles terminarem essa avaliação por exemplo o brugada por exemplo o p curto ou até o p long desde que não seja natação eles estão liberados como classe 2D nível de evidência C para atividades competitivas desde que esteja sintomático pelo menos 3 meses a catecula amnésica é classe 3 agora uma situação que não daqui pra frente provavelmente não vai ser tão comum encontrar pelo menos que são aqueles que são genótipos positivos e genótipos negativos como é que você faz com esses pacientes mais uma vez esses pacientes têm que ser avaliados em conjunto com pessoas que estão especializadas no nosso caso como doutor Darrier doutora Luciana até pra fazer até pra fazer o aconselhamento e acompanhamento desses pacientes as recomendações nas canalopatias por exemplo desses pacientes que são genótipos positivos e genótipos negativos eles estão liberados como classe 2A para competição desde que você oriente sobre as drogas que podem aumentar por exemplo o QT ou desobrugada evitar desidratação desses pacientes evitar hiperteria eles têm que ter aquisição desse curador externo pessoal e estabelecer com clube escola um plano de emergência para esses pacientes que não basta só você fazer todo um preparo com esse paciente toda a investigação às vezes ele vai ser liberado e esse clube por exemplo não está preparado para realizar o atendimento básico desses pacientes às vezes não tem nem ideia esse é um trabalho da Mayo Clinic eles acompanharam pacientes com QT longo de 6 a 40 anos com QT longo tipo 1, 2 e 3 só não tinha nesses esportes como vocês podem ver pela classificação dos esportes não tinha natação mas você pode ver que tinha pacientes em todos os níveis de componente dinâmico e estático o que eles observaram eles tinham 130 atletas e 223 não atletas CDI 22% 15% nem todos tinham CDI o que eles observaram que aqueles que continuaram atividade física nesses pacientes não teve nenhuma morte no período de 5 anos de 5,8 e o único evento que teve nesses pacientes foi um de 9 anos que não estava em uso beta-bloqueador esse paciente tinha um CDI por prevenção secundária eu só trouxe esse estudo como uma interrogação para mim mesma será que nós estamos restringindo muito esses pacientes e muita coisa ainda pode ser estudada em relação a esporte até não só competitivo mas lazer quanto com segurança a gente pode liberar esses pacientes nesses 10 anos a gente vê que até na síndrome de drogada por exemplo inicialmente que não era possível realizar atividade física 10 anos depois eles têm liberado para atividade física esses pacientes desde que sejam assintomáticas e que não tenham terapia nos últimos 3 meses então muita coisa tem mudado até para aqueles genótipos positivos e fenótipos negativos desde que eles respeitem toda aquela orientação que eu falei anteriormente claro que nessa classificação em 2B a cardiopatia ritmogênica do direito é legal a recomendação 3 para atividade física esses pacientes não devem praticar atividade física aqui o consenso de 2019 do nosso querido doutor Darlier a gente tem o orgulho de falar que ele participou que esses pacientes até que tenham genótipo positivo e genótipo negativo pode estar associado a esses pacientes com o aumento até para o desenvolvimento dessa cardiopatia e a ritmia dos musculares essa figura até a doutora Luciana mostrou na aula dela anterior que a gente tem que lembrar a penetrância da adependente desses pacientes a importância que mesmo eles sendo fenótipo negativo eles devem ser acompanhados na idade até o momento se eles vão ou não algum dia serem liberados ter a sorte de serem liberados na miocardipatia hipertrófica a participação no esporte competitivo não é recomendada no guideline de 2014 também a participação no esporte competitivo clinicamente diagnosticada não é recomendada para aqueles que são genótipo positivo e fenótipo negativo nessa população de pacientes eles estão liberados para todos os esportes classe 2A lembrando que o exercício pode impactar na progressão da doença e fenótipo negativo e que ainda isso não é bem conhecido a ressonância magnética é muito importante nesses casos para ajudar esses pacientes porque esses pacientes que tem fenótipo negativo vão ter que fazer toda a investigação como vocês já sabem e se eles forem assintomáticos como nível de evidência 2A a miocardite pericardite eu dei um exemplo bom daquele paciente que eu falei anteriormente fazer toda a amnésia desses pacientes cuidado e se eles tiverem miocardite pericardite eles devem ser afastados da atividade física até a ausência desses sintomas as miocardipatias dilatadas os atletas assintomáticos não devem participar em esportes competitivos lembrando que as recomendações é de cunho competitivo as atividades de cunho terapêutico reabilitação cardíaca por exemplo está indicado em todo paciente com miocardipatia dilatada insuficiência cardíaca as considerações finais a atividade física diminui doença cardiovascular uma primeira isso aí não tenho dúvida atletas e esportistas devem ser submetidos a avaliação de participação a atividade de alta resistência aumenta a FA atletas com sintomas eles têm que ser reavaliados teve sintoma descartido tira ele da atividade faz toda tudo novamente se caso ele tenha se tira já seu paciente e paciente ser liberado com segurança para a atividade e na elegibilidade em algumas situações ainda como já falei sofre mudanças conforme experiências e trabalhos científicos quer dizer muita coisa ainda tem que ser nas canelopatias por exemplo a miocardipatia hipertrófica eu acho que ainda tem que evoluir eu quero agradecer a atenção de todos vocês vamos praticar atividade física coisa que eu amo leve a sua família e como slide final eu queria mostrar o nosso grupo falar homenagear porque apesar de toda essa tecnologia que a gente está tendo eu acho que nunca mais eu vou querer ficar sem porque você consegue falar com várias pessoas ter opiniões de várias pessoas e mas o contato físico dessas pessoas as aulas em conjunto que você pode abraçar festejar as festas alegria dos aniversários alegria das viagens de congresso alegria dos jantários com a TAM que promove altos jantares com a gente alegria de ficar juntos no final do ano eu estou com muita saudade de vocês espero logo tudo isso fácil para a gente poder ficar lindinho muito obrigada muito bem Sábia excelente eu vou só dar o comecinho aí para vocês porque esse tema realmente ele é bastante polêmico uma vez que nós temos duas coisas aí arritmias e atletas atletas tem de vários tipos e arritmias tem de vários tipos então é muito difícil você normatizar qualquer coisa com essa simples palavra você tentou por isso que foi falando de cada doença mesmo assim a gente sabe que a aula nunca vai ser completa porque tem um tempo a gente não pode passar de uma hora mas o que fica claro aí é que você tem eu vou fazer inclusive duas considerações e duas perguntas depois eu vou deixar para os demais em primeiro lugar eu quero te parabenizar porque como mãe atleta e se concentrando com o filho de 5 anos o Samuel e do lado não foi fácil vocês já são mulheres maravilhas mesmo porque já é uma atleta olha manteve a concentração ali e a gente sabe que as vezes nós homens somos um pouco mais complicados quando lidamos com o barulho é impressionante estava aqui simplesmente vendo anunciar para isso também várias aí de vocês são mães e é realmente louvável uma consideração que eu acho importante é o tipo de esporte porque lembrar que além do tipo de esporte tem a posição né sabe a posição que o divino tem no esporte por exemplo no futebol você fala assim futebol clássico você tem o goleiro você tem o atacante e você tem o lateral são perfis diferentes mesmo no esporte ele coloca dentro de uma classe 2B 2A 2C mas tem dentro da atividade física diferenças ainda mais em esporte coletivo em perfis de posição também para você indicar e contraindicar você falou muito da Itália né daquele clássico eletrocardiograma mas lembrar que o ecocardiograma eu senti falta de você falasse do ecocardiograma vou deixar isso para você você anota aí o ecocardiograma porque na Itália pré-participação em esportes competitivos ela inclui também o ecocardiograma né as crianças adolescentes e o ecocardiograma eu queria saber também como é que os portugueses estão vendo isso aproveitar que eles estão aí e a questão aí continua qualificar desqualificar e destreinar as palavras pelo menos na língua portuguesa brasileira a gente costuma falar assim uma coisa é qualificado para o esporte desqualificado e o meio do caminho destreina e observa o quanto que o efeito do exercício pode entrar aí na história o overtraining a gente percebe hoje tem muito atleta que exagera vai além da capacidade e o limite é muito difícil de entender dos atletas a gente não sabe exatamente qual é o limite de um e do outro né é uma ciência do esporte para entender o limite de cada um cada um tem um perfil físico para aquela atividade para aquele esporte e ao mesmo tempo ele tem um limite dele como a natação ele não vai chegar de repente entre os oito primeiros de repente mas ele tem um perfil que ele não tem lesão e aí falando em lesão é a segunda pergunta que eu vou te fazer então a primeira do eco a segunda pergunta é sobre a parte de cicatriz porque você passou ampassam em miocardites mas a gente está tendo uma enxurrada de diagnósticos em pacientes que chegam com a ritmia ventricular assintomática às vezes com eletronormal mas que a ressonância vai pedir por algum motivo não sei se a ajuda ou atrapalha tem lá uma cicatriz e aí ele não é uma miocardite ativa ele a gente nem sabe se foi a miocardite mas ele tem uma lesãozinha lá e aí o quanto valorizar isso dentro de um centro de ressonância e ter que fazer outro pedido ou não então essas são as duas perguntas por enquanto obrigado doutor Zarrie em relação ao eco eu falei um pouco mais rápido porque por causa do tempo mesmo mas faz parte realmente da investigação quanto a ressonância o que eu percebi percebo sempre é avaliar essa avaliação em conjunto porque vai ter a experiência do clínico mas também o médico que está fazendo a avaliação dessa ressonância desse tipo o cardiograma vai poder ser de grande valia para poder até fazer diagnósticos eu acho que o problema todo maior é os que estão na cinzenta aquelas miocardioepatias que não estão não são nem miocardioepatias mas você fica com dúvida se é por causa do remodelamento por exemplo aquelas doze treze que às vezes até nos afrodescendentes são mais comuns por isso que eu acho importante essa palavra destreinar e desqualificar às vezes desqualificar eles nem conseguem os atletas eles estão enlouquecidos então destreinar reduzir observar eu acho que todos nós aqui temos exemplos de casos em que começou com arritmia tal destreinou voltou e nunca mais teve mais nada e a gente entendeu que era um baixo risco em tese mas existem os outros casos contrário disso que a gente achava que era baixo risco se tornou um alto risco então é muito dinâmico o que eu percebo é que é uma questão muito dinâmica não é só o fácil é o que não tem nada a mesma coisa é a fibrilação atrial que você comentou aí também que você falou que quando mostrar quando é que você toma o cartão vermelho mas é engraçado que em Portugal eu aprendi os portugueses estão aí que lá não se toma o cartão se mostra o cartão vermelho então eu acho que você deve mostrar o cartão vermelho para a FA não para o paciente e se possível a ablação acho que fica claro que o atleta acho que é o melhor perfil afastando outras doenças é o melhor perfil mesmo porque não dá para dar droga antiarritmica é impossível geralmente são bradicárdicos e a pró-arritmia é muito alta Ana quer falar estou vendo que a Tanja já levantou a mão ali fica à vontade Tan por favor não levantei mas assim bom botei você estava falando desse treino tempo com dificuldade com treino a gente não lida com um atleta de fato e realmente a gente não segue os atletas normalmente eles chegam para a gente vão para a reabilitação e acabam perdendo então de estreno eu ainda tenho um pouco de dúvida a gente lê sobre estreno mas não consigo ter uma noção muito objetiva então assim fica três meses às vezes você fala eu posso andar um pouquinho posso fazer uma coisa leve não tem que parar tudo então como é que não sei se alguém tem experiência no estreno como é que exatamente três meses qual a porcentagem de pacientes que melhora três meses é suficiente seis meses eu acho que três meses não sei tem a impressão que é muito pouco e outra pergunta minha que tinha colocado aqui então quer dizer CDI a gente só tem liberação para liberar atividade só no 1A então pelo processo 1A o resto é tudo assim é o que você acha e põe não tem respaldo se você levar a qualquer outra atividade física em quem tem CDI você não está espaldado pela literatura pelo que eu vi ali do consenso é isso? é até a partir de 2015 não tem então só o 1A o 1A é nada golfe aquela coisa jogar naquela bosta não sei o que só isso não é? ajudar a sábia o que eu vita é que você tem a seguinte situação tem a questão jurídica então quando o país tem uma norma jurídica muito mais de maior proteção para o médico quando ele fala assim a responsabilidade não é mais sua você informou e a pessoa tem livre-arbítrio para fazer o que ela quer como nos Estados Unidos e aí por isso que os trabalhos são de lá principalmente também o clínico então eles liberaram QT longo desplazia eles liberam tudo e aí depois o indivíduo por livre-arbítrio vai virar um projeto de pesquisa e vão mostrar o que? como a sábia mostrou aquele do QT longo olha não morreu ninguém e você viu que só 20% estavam com CDI os outros estavam só beta-bloqueados lembrar que o beta-bloqueador ele pode ser doping para algumas algumas atividades físicas e para outras ele pode piorar e a mesma coisa acontece no Brasil no Brasil a gente não tem respaldo jurídico para liberar o atleta que tem algum perfil que não dê para enfim um distribuidor um paciente com cardiopatia estrutural para livre-arbítrio porque a gente assume responsabilidade até queria aproveitar que o pessoal de Portugal está aí para saber como vocês lidam com esses pacientes se eles querem voltar e se vocês têm respaldo jurídico ou se vocês seguem mesmo a recomendação nossa aqui que é o médico ele participa da responsabilidade mesmo que o atleta assine embaixo que ele está ciente do risco mas ele quer voltar porque são muitas discussões só terminar antes de responder são muitas discussões em termos de quem pode cada vez o pessoal fala mais podemos fazer podemos liberar mas eu estou vendo que realmente pelo consenso a gente não tem respaldo nenhum e não existe uma evidência em que fez os especialistas liberarem então vamos ver aqui quem está perguntando Alessandra Alessandra está aí sabe imagino que não haja uma evidência específica para isso mas nos pacientes que tiveram miocardite existe algum papel em solicitar ressonância em outro tipo de avaliação de imagem identificar sequela que possa funcionar como substrato para arritmias minha resposta já foi seguida pela doutora Ria pois ela fala isso aqui mais ou menos isso mas eu tenho muito medo do miocardite ainda tem tem muito trabalho até que eu estava lendo que fala daqueles pacientes que tem alto treinamento vigorosos com o tempo você vai fazer a retomata deles se os pacientes tem lesão e eles acreditam que seja pela pela atividade que eles fizeram durante vários anos mas é difícil você mensurar isso sim aproveitar que o pessoal de Portuguesa foi provocado eles estão aí o Pedro Anaí por favor fique à vontade tudo bem o miocardite que tem que tem que tem que tem substrato e aí você bota uma atividade alta performance em cima isso eu não não sei boa tarde a todos espero que estejam bem primeiro agradecer a aula foi muito completa e mostra bem como é hoje difícil trabalhar dentro de casa com a família do lado de facto o Francisco analisou muito bem a capacidade de supermer aos homens para controlar os momentos de estudo a segunda coisa é realmente que o médico é responsável por coisas que não pratica mas que não proíbe então há uma frase muito importante que diz o seguinte ninguém é condenado por não autorizar mas pode ser prejudicado por não ter proibido não 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 é uma coisa extremamente importante portanto nós não temos uma companhia de seguros para por trás de nós para permitir fazer isto ou fazer isto a liberdade é individual e o médico deve ser um concedente rapaz é o serviço todo sujo tem mãe aí brigando pera desculpa tem que desligar o áudio acho que é da Luciana não sei a Natália tem mãe aí de facto ela apresentou muito bem estas novidades de toda a gente poder fazer desporto mas é o problema que toda a gente pode fazer desporto pode não se dar suficientemente bem e aquilo que é importante é que o desporto vigoroso vai ter riscos o desporto em pequena quantidade pode ser benéfico e isto faz parte do bom senso ou seja a pessoa saber o que é que deve fazer o indivíduo que não fez desporto toda a vida não pode de repente e fazer um pico de esforço tem um grande risco mas se estiver habituado a fazer desporto esse risco é mais diluído ao longo do dia a dia e a sua atividade física semelhante tem menos risco a minha experiência de morte súbita com doentes meus eu perdi alguns e ganhei outros ou seja houve doentes que eu fui calculoso excessivamente calculoso e que eu sei que tiveram um distribuidor e depois tiveram episódios de arritmia alguns deles até em público na área do desporto e que fiquei satisfeito porque não eram indicações claras e eu joguei defensivo e pus a parar tenho outros doentes que fiquei na dúvida e não indiquei e lembro-me pelo menos de 4 mortes assim portanto na minha vida de 30 anos da arritmologia eu tenho 4 pessoas que penso nelas por não ter sido capaz de identificar o que deveria fazer uma morreu a dançar o outro morreu em exercício físico e dois morreram a dormir que também às vezes é estressante dois tinham Wolf-Parkinson-White estavam à espera da relação um era uma miocardiopatia familiar e outra era uma miocardite que tinha muita infiltração fibrosa pós-miocardite e que não tinha nenhuma taquicardia ventricular documentada mas tinha muito estressismo e há um quinto caso esse não é uma situação que eu não tivesse proibido que eu proibi e que de facto veio a ter uma morte súbita e era um profissional de futebol tudo isto para vos dizer que não há ninguém consegue ter a certeza e para acertar tem que comer muitos que poderiam fazer tudo normalmente então acho que a primeira coisa é uma grande humildade da nossa parte de sermos particularmente pouco conhecedores do que é que é o futuro sabemos quais são os riscos sabemos que temos 100% mortalidade de todos não sabemos qual é o dia nem qual é a causa absolutamente indicada embora haja casos uns mais do que outros em relação aos desfibrilhadores nós temos uma política de contenção porque há o máximo de frequência que não queremos que as pessoas ultrapassem e que está muito afastado do local tratamento em relação às disritmias ventriculares idiopáticas que não têm substrato somos contidos e recomendamos bom senso porque é bimodal e em bradicárdia tem estracistro durante o esforço desaparece mas em picos de esforço tem risco de morte subida com frequências muito poucas e depois fica uma zona cinzenta que é a zona dos indivíduos que fazem desporto todos os dias e que vão ao médico para lhe dar autorização e o médico encontra um exame qualquer que não está bem e passa para a ritmologia a responsabilidade e é extremamente desagradável e eu aí sou bastante negativo se o médico tem a obrigação de ver o doente que está preparado para dizer se pode praticar desporto ou não ainda para um leigo em desporto mas que percebe de arritmias é porque provavelmente esse doente não tem uma excelente indicação não é propriamente um Ferrari para fazer grandes corridas é mais um Fiat 600 para andar devagar e então os doentes ficam muito chateados quando eu destino a minha atenção que podem ser um Fiat 600 e não um Ferrari Anaísa quer falar porque você está acompanhando o pessoal da reabilitação também trabalha com isso queria que você compartilhasse conosco se possível a sua experiência obrigado um prazer aqui na aqui na reabilitação nós tratamos basicamente de doentes né a gente não tem o atleta puro o que a gente tem é o paciente que é esse paciente que quer fazer atividade física e teve um infarto uma coisa assim e depois vai recomeçar e o que a gente faz na reabilitação é fazer uma dica não sei do que estava a falar portanto é melhor continuar há dois o português para ele vou traduzir vou traduzir eu estava falando que aqui na reabilitação nós não temos atletas né nós temos doentes pacientes que já foram tratados das suas isquemias esse é um tipo de paciente e que quer voltar a fazer atividade é paciente que corre paciente que enfim é um sujeito normal que gosta de atividade física e nesse paciente nós vamos preparando para que ele depois autonomamente faça atividade física tem alguns que querem como o Pedro falou nunca fez nada de repente quer correr a maratona quer ir lá e a gente nunca fez vamos com calma né nós não somos muito advogados do exercício de alta ou altíssima intensidade geralmente na reabilitação a gente vai com a moderada intensidade e depois para pacientes específicos a gente aumenta a intensidade e tem o outro tipo de paciente que é o paciente com resistência cardíaca que esse coitado muitas vezes o desporto dele é conseguir ir da sala para o banheiro sem ter muita falta de ar mas a gente também vai preparando esse paciente agora o paciente desportista puro nós não temos mas o doutor Miguel vai falar aí qualquer coisa bem-vindo obrigado pelo convite também estou feliz por estar convosco pronto nós na 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 reabilitação temos efetivamente o problema temos dois tipos eu não sei se há nem aí porque partilhamos muito este ponto de vista temos muitas vezes dois tipos ou três tipos de doentes temos o a pessoa fisicamente ativa que sofre um enfarte e que quer voltar a recuperar aquilo que ele chama a qualidade de vida não imagina viver sem fazer atividade física neste doente temos muitas vezes o problema de o moderar na progressão e portanto nomeadamente se o enfarte não foi grave não foi extenso se o compromisso da função ventricular é inexistente ou pequeno isso não acho que é meio residual se há uma revascularização completa é só um pouco uma necessidade de puxar as rédeas e não deixar que o cavalo corra a galope rápido imediatamente portanto vamos progredindo lentamente depois temos um outro tipo de doentes que é o doente bastante mal que é o doente em que os colegas das diferentes consultas das valências da cardiologia quando as duas por três já não sabem o que é que é onde fazer com o doente dizem vai para a reabilitação eles que tratem de ti que eu já não consigo fazer mais nada é quase o desespero o desespero de causa e este doente põe realmente problemas muito particulares porque como dizia a Ana aí é um doente super limitado realmente é um doente com baixo potencial de melhoria porque está muito desconficionado decondicionado e também tem uma doença cardíaca efetivamente grave portanto isto é uma associação muito complicada e portanto este tipo de doentes temos que os tratar com muito cuidado fazer progredir lentamente por vezes até fazemos uma coisa que é começar por treinar a força muscular em vez de iniciar pelo treino aeróbico para condicionar minimamente os músculos portanto para no fundo ir encontrando puxando um bocadinho que ele possa dar e aproveitar tudo o que ele possa dar este é um tipo de doentes muito particular e muitas vezes está também neste grupo de doentes aqueles doentes que são candidatos a transplante cardíaco temos alguns doentes com insuficiência cardíaca terminal que nos enviam para o programa e que e que nós enfim ensaiamos um programa sempre baseado na prova de esforço cardiorrespiratória e que é um bom o programa de reabilitação o programa de treino é um ótimo teste quase para separar aqueles que têm mesmo que ir para transplante muito rápido daqueles que podem ainda ganhar algum tempo e portanto e que melhoram depois efetivamente porque há uns que não têm potencial nós temos podemos ter provas de esforço com 10 9 12 13 milímetros de quilo por minuto e eles não melhoram nada ou até pioram durante o programa e portanto este tipo mas é um teste é um teste terapêutico fazemos isso com antibióticos com outros medicamentos também é lícito fazer com esta intervenção que é o exercício ainda há um outro um terceiro grupo que são os ansiosos e os deprimidos que têm medo e nesses generalmente é um sucesso porque efetivamente entre aquilo que nós conseguimos treiná-los e o que o grupo terapêutico também faz por eles portanto o facto de estarem integrados numa classe é uma condição de libertação e eles conseguem rapidamente melhorar muito portanto estes são os nossos tipos de doentes em termos de risco mesmo nos doentes mais graves o risco das sessões desde que seja prescrito segundo as regras é muito baixo e nós também estamos à defesa de ter monitorização durante as sessões e portanto conseguimos acompanhar bem os doentes ver se desencadeia alguma arritmia ventricular qualquer coisa portanto se pronuncia algo e portanto nesse aspecto não é no dia a dia não é um grande problema Obrigado por compartilhar sua experiência lembrar que aqui no INCOR nós temos os grupos separados nós temos um grupo de reabilitação que a doutora Patrícia Brum até poderia estar vindo aqui hoje para ajudar a gente e o que eu sei já pela estatística dela é que a maior parte dos afastamentos de atividade física ou de atividade atleta são por doenças miocárdicas e não por arritmias arritmias elas entram como outra causa então a principal principal causa é a doença miocárdica mesmo então miocardite ciência cardíaca essas são as principais causas de afastamento ou cardiopatia hipertrófica que acabou descobrindo etc e as arritmias elas entram ou como uma pontinha do iceberg para essas doenças que acaba descobrindo ou primária quando é primária a gente fica feliz exceto as canalopatias porque as canalopatias a gente fica muito triste porque aí TVPC QT longo QT curto vai entrar no grupo 1A lá que a gente fala vai jogar golfe vai jogar tiro esportivo que não seja na sogra pode fazer algum tipo só tiro esportivo é o riffling que eles falam mas a gente no Brasil não tem o hábito mais para o perfil americano mais de armas etc e também bilhar jogar bilhar também dá para jogar e boliche é o que dá para liberar mas eu sempre fico pensando na parte muscular até converso às vezes com o pessoal da reabilitação o pessoal da egometria falo mas nem para fazer um pouco de ganho de massa muscular será que a gente está sendo muito radical será que eles não podem com supervisão dentro de um hospital já que está dentro de um hospital fazer esse tipo de atividade porque ele anda ele veio para o hospital andando ele veio ele se deslocou ele tem que fazer as coisas básicas mas ele se tem a ritmia primária que eu sempre fico penalizado quando eu tenho que restringir uma atividade física de maneira tão agressiva eu não posso deixar de falar da menina dos meus olhos que é FA então eu acho que FA e exercício acho que o meu outro chefe vai me esganar agora mas eu acho que a gente tem que que tentar e aliás nós vamos ele nos autorizou então é aquele trabalho que a gente que eu falei na semana passada de estudar FA pós-ablação com exercício sem exercício com o doutor Miguel e com o professor Pedro Adregão porque a gente acha que faz parte do tratamento de todos os fatores de risco inclusive atividade física você trata tudo e você consegue diminuir a fibrilação tem um estudo muito recente acho que foi uma revisão que a gente sai dos ingleses que é a primeira vez que mostra que exercício não só não faz mal como faz bem mas tudo isso depende de ser um exercício com a típica e trófica um estudo polêmico até não eu acho que não foi esse tem um inglês que foi para hipertrófico não foi de FA mesmo a FA mesmo é mas porque os outros exercícios os outros estudos em FA é tudo com um exercício super super de alta intensidade que não é não é nem não é o que a gente vai propor e eu vejo por outro lado como eu também estou com o Pedro nas consultas de aritmia o quanto a família nos exige uma resposta como se nós fôssemos a causa do poder fazer exercício ou não e não a patologia em si do paciente como se a gente tivesse a responsabilidade de falar não você pode fazer exercício que não vai acontecer nada e nós não temos isso nós não não podemos o Pedro ele é muito claro nessa hora não consigo dar essa resposta porque os pais vêm por isso o negócio das famílias a família vem atrás que a gente dê quase que um atestado não um atestado para dizer mas que você que você garanta que o filho não vai ter nada é uma garantia a gente não pode fazer isso né e eles saem muito tristes né quando a gente quando a gente fala que não pode agora o destreinar nós já fizemos em vários né Pedro e a gente vê que nossa eles ficam eles ficam muito mal psicologicamente mas muito bem da da diferente é é eu acho que vou complementar olha eu acho que atividade física depende muito do que a gente vai fazer você falou da caminhada qual seria a classificação da caminhada por exemplo uma caminhada que a gente não acelera muito que não seja aquela caminhada de arrastar os pés dois dois sei lá devagar uma caminhada normal que a gente faça sem aumentar a intensidade sem aumentar 30 minutos por exemplo seria uma boa atividade física então eu acho que tipo de atividade física é muito variável então talvez isso até dificulte um pouco isso tudo porque se você pegar uma caminhada contínua 30 minutos sem ser muita a velocidade que a pessoa vai aumentando aos pouquinhos cada um também tem a sua velocidade está acostumado a caminhar de um jeito isso pode variar muito é como diria antigamente o bom era o cooper corrida agora sabe sim não corrida não é talvez tão bom que uma caminhada é tão bom quanto uma corrida como a gente falava antigamente eu acho que tudo isso a gente é um pouquinho complicado e o exercício é sempre fundamental agora tem que ver o tipo porque agora convencer uma pessoa que adora correr que ele cantei caminhar é quase impossível porque para ele andar sei lá 4km por hora é uma coisa impossível ele quer correr a 8km por hora então eu acho que aí tem muito a ver o tipo do exercício para cada doença inclusive os benefícios e malefícios é muito variado isso só lembrar que na diretriz que eu participei de cardiopatia ritmogênicas o tema que mais gerou idas e vindas voltas survey monkey a gente já teve oportunidade sabe como é isso toda hora foi a parte de esporte quando chegou na atividade física nós tivemos que rever voltar e aí tem uma parte se vocês puderem abrir que eu não posso compartilhar aqui a tela mas eu vou sugerir para a Sábia para colocar na aula dela em que eles separam por métis o exercício aquele que você recomenda para aquela cardiopatia ritmogênica e até onde você considera aceitável isso baseado nos estudos do John Hopkins da Harvard do pessoal americano basicamente o pessoal da Itália então foram os estudos que deram mais força e alguns estudos da Alemanha também bem fortes para isso e da Espanha também o pessoal de Barcelona e aí foi colocado e está em cores está bem ilustrativo eu não posso compartilhar a tela dá para compartilhar Chico se está na tela agora tem que sair e tem que ficar procurando se não achou então não se não tiver a tela é só você botar a chefe agora que é tem que sair eu eu doutor Francisco eu vi essa figura eu vi e imaginei que se não fosse possível cada cada doença né pode não liberar para esporte por exemplo mas pode liberar para uma caminhada como a Tanta falando dependendo dos métodos essa experiência que não se tem ainda eu não consigo abrir aqui agora porque estou com um probleminha de acesso aqui mas enfim essa é a dica para o pessoal pois não oi oi tudo bem Sabinha parabéns tudo bem tudo bem saudade de todo mundo viu tá bom deixa eu falar minha pergunta com relação a esse assunto de FA e em pacientes atletas em atletas na verdade indivíduos a gente sabe que esses pacientes eles têm uma baixa tendência de ter substrato atrial arritmogênico certo até pela baixa prevalência de disfunção diastólica o que eu queria saber é se tem algum benefício na neuroabulação nesses pacientes considerando o maior componente desautonômico eu não conheço nem na ablação a gente sabe o comportamento de como como é nesses pacientes com inflação atrial o que eles têm visto que esses pacientes fazem duas vezes a ablação eu acho que nesse não tem eles não têm experiência é um tratamento alvo específico que você está querendo dizer um tratamento direcionado para o alvo em ablação que não é tão simples além do isolamento das veias pulmonares você fazer a ablação dos plexos vagais que não é tão simples assim eu acho que o Pedro está aí pode me ajudar não é uma coisa se o plexo está ali eu vou queimá-lo é um plexo por favor há três coisas a primeira é que nem todos os atletas têm um tono esvagal muito alto em repouso portanto isso é uma patologia que não é de todos os atletas muitos têm bradicardia mas não têm pausas muito significativas não têm o que é a ver não tudo e a outra questão é que o tratamento é eficaz mas a continuação de um atleta de alta competição com a mesma atividade de treino reinduz o aparecimento este é o trabalho da equipa do José Borgada que o Francisco estava a citar portanto é eficaz mas é preciso depois ter uma atividade física constantânea se volta a fazer muita atividade física volta a recuperar o problema a outra coisa também é que mesmo sem atividade física intensa também há fibrilação auricular ou seja a maior parte das pessoas não fez atividade física intensa só envelheceu para ter fibrilação auricular então há um mecanismo inflamatório que provavelmente nas pessoas que fazem muita atividade física também existe e hoje já se prova que há pessoas que têm placas que não são encassecadas são placas associadas a uma atividade muito fibrilosa e é uma doença nova no fim de contas é também ela uma patologia quando é utilizada em excesso mas eu acho que o Dr. Miguel Mendes tem a capacidade de ter falado um bocadinho disso não só porque pessoalmente é um atleta apesar da máscara é um maratonista o Francisco também está calado mas também é outro atleta é um ciclista de longa distância e todos nós sabemos que essas pessoas podem ter episódios de fibrilação auricular em momentos após a atividade física e depois estão anos sem ter fibrilação auricular se reduzem à atividade e é muito episódico e é difícil prever o que é que vai acontecer um jovem atleta que tem fibrilação auricular muito ocasional já não é o mesmo deixar um indivíduo em fibrilação auricular que era atleta fazer atividade de fibrilação auricular e pensar que é difícil voltar a rítmio sensual após anos de fibrilação auricular Perfeito, doutor Obrigado Querem que eu mostre? Sim Pode ir Pode ir Vai lá, Tão por favor Alguém tem que me liberar o Cris tem que me liberar O Cris é ele não deixa a gente eu acho que o Cris saiu da sala eu também não consigo compartilhar por isso O Tão o Cris está no consultório Cristiano, olha lá ele que nos libera a tela tem o administrador Não consegui Se quiser me liberar aqui ô Cris eu achei agora Nós duas nós dois achamos É acabei de achar também You cannot start to share screen Não adianta Deixa é Acho que a gente não consegue o Cris não está vendo Não É É mas é só ver que é legal acho que dá pra gente falar como é que está a tabela é bem legalzinho mesmo né que o ciclista Você viu? Está tudo bonitinho Foi o pessoal que fechou isso Basquete tem futebol e 10 futebol é alto É os metros Você viu que vai pelos metros Futebol é 10 metros Isso Até 10 metros dependendo da posição vai Isso é calculado em reabilitação tudo você consegue mais ou menos fazer um planejamento achei bem interessante bastante interessante mesmo Caminhar para exercício 4 mil por hora 5 metros 5 metros dá pra caminhar É isso aí Ele pode dar uma caminhada pode ir pro parque quando estiver desconfinado Perfeito Eu acho que é isso né gente Eu acho que podemos fechar a aula alguma pergunta a mais Não Então muito obrigado A próxima aula deve ser da Karina ou do Cristiano vai ser sobre tacardias ventriculares a primeira parte ligada às idiopáticas e a segunda parte as relacionadas às cicatrizes Então você duas aulas aí vai ter abordagem também eletrofisiológica de ablação onde teve tacardias ventriculares tá bom? Idiopáticas e depois relacionadas às cicatrizes Muito obrigado pela atenção Obrigada Obrigado Sávia Obrigada Agora o Samuel resolveu ficar quieto Agora foi Eu coloquei no mudo Então é por isso Obrigado pessoal de Portugal também Papo é mais uma vez Bom descanso de fim de tarde aí Trabalho também Cris agora apareceu mas acho que aqui estava ocupado Falou Cris Um abraço Pode desligar aqui Um abraço Obrigada Obrigada Francisco Obrigada